da interação com o alto, da interação com o mundo espiritual, é o momento de nos desvincularmos das questões do mundo, por isso eu conclamo a todos nesse momento para nos acompanhar na oração que dará por início os trabalhos da noite. Então vamos lá, vamos relembrar de Jesus quando esteve entre nós e nos ensinou a oração que ficou conhecida como o Pai Nosso, dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus, o Pai Nosso Senhor, de cada dia, nos dê sempre, perdoa-nos Senhor os nossos erros, os nossos equívocos, mas ensina-nos Senhor a perdoar a todos aqueles que têm circunstancialmente oferecido desconforto, mas acima de tudo Senhor ensina-nos a focarmos as dificuldades, observando que o próximo está no aprendizado como nós outros, não nos deixe Senhor, cairmos novamente nos erros, Suplicamos, livra-nos Senhor, do mal, pois o vosso Senhor é o reino, é o poder e a glória Senhor por todo o sempre, que assim seja, graças te damos Senhor, suplicamos que essa noite possa para nós Senhor, ser uma noite de oportunidades, que possamos angariar os elementos que nós necessitamos para empreender a nossa evolução de forma consciente, extremamente responsável, extremamente amiga, e assim, que a espiritualidade Senhor, que nesse momento já se apresenta de uma forma tão próxima de todos nós, tão carinhosa, que os nossos benfeitores espirituais encontrem aquela ambiência fraternal, interessada no aprendizado, para que eles também possam, Senhor, atender a todos aqueles que sofrem no nosso lar e nos ambientes que nesse momento passam por conturbações, que possamos atingir o final do trabalho em paz, tranquilos, seguros, por tudo que aqui será veiculado, que assim seja. Caríssimos companheiros internautas, boa noite para todos, sempre iniciamos o trabalho agradecidos pelo apoio, pelas vibrações, pela audiência, pela presença de todos vocês, assiduamente, com disciplina, nos nossos encontros, durante a semana, nos diversos estudos que nós participamos. Nesse momento, endereço também, um abraço para todos aqueles corações que assistem esse trabalho, gravado em áudio e vídeo, que fica disponível nos diversos portais que repercutem esse trabalho. E assim, caríssimos companheiros, vamos voltar às nossas atenções, portanto, ao objeto do nosso encontro, o estudo do livro Apocalipse de João. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 9 do primeiro capítulo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Teatira, e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e singido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e com seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois filhos, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. O apocalipse sempre apresenta para nós desafios que, na primeira leitura, quando a gente inicia o trabalho, a gente costuma ficar até um tanto quanto constrangido. A gente observa quantos símbolos, e ao mesmo tempo verificamos a misericórdia da providência divina que tem nos auxiliado para caminhar de uma forma tranquila dentro desses planos da interpretação, à luz, obviamente, da doutrina espírita. Então, vamos lá. Na última semana, nós trabalhamos a visão, a visão crística. Estão lembrados? Ou seja, discutimos aqui o versículo, especificamente o versículo, o versículo 13. Então, eu vou reler o 12. Vamos lá. Vou pensando aqui nos estudos que a gente vem também utilizando como recursos, estudos que foram desenvolvidos no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, com a presença do nosso ilustre honório Onofre de Abreu, no qual nós tínhamos uma singela participação. Então, o material que está registrado, ainda não disponibilizado para o público, mas nós temos utilizado para nos auxiliar, porque é uma experiência que foi vitoriosa. Obviamente que aqui a gente também não objetiva trazer o que foi interpretado para interpretar a interpretação, mas com um objetivo, vamos dizer assim, norteador para o nosso trabalho, para que não haja também um desvio, para que a gente não fique perdido em elaborações que verticalizam demais. Lembrando que nós temos que trabalhar os textos, caminhando dentro deles. Embora muitas vezes a gente fique ansioso em acelerar o processo, mas verificamos na prática que temos que ter cuidado para aproveitar da melhor maneira o tempo que o Senhor da Vida está disponibilizando para o nosso aprendizado, nesse momento tão especial da nossa vida. Então, vamos lá. Voltando à questão da vestimenta, algumas ideias que foram trabalhadas na última semana. Vestido cumprido, definindo a exteriorização ampliada do que vigia, do que estava presente na intimidade deste representante, vamos assim dizer, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Isso também, nós comentamos, cingido com um cinto de ouro, representa o que? O ouro, definindo uma preciosidade, metal nobre. Porque todas as vezes que a gente quer trabalhar o campo da preciosidade, de uma certa forma a gente acaba nos remetendo ao ouro. Então, nós vamos observar que esse peito representa o desenvolvimento da razão em conexão com a ambiência do sentimento. Peito, vamos lembrar do peito também, como a caixa toráxia, que guarda um órgão muito especial, que é o nosso coração, representando o sentimento, dentro das expressões do próprio plexo cardíaco. É a relação perceptiva com os padrões que vão indicando a necessidade de operação. Valores. Os valores que precisam ser angariados na esteira do tempo, que vai definir, vamos dizer assim, cada vez mais a autoridade dessa vestimenta, que está aqui, portanto, singida. Ou seja, ela está aqui ajustada num plano de segurança. O estudo do Apocalipse, a luz da doutrina espírita, aponta para nós o mecanismo de segurança íntima que precisamos adquirir para atravessar esse momento desafiador para a nossa evolução espiritual. Então, nós poderemos ainda definir que esse vestido, voltando, comprido, ou seja, coerente, completo, e que está singido por um cinto de ouro, a definir, vamos dizer assim, uma autoridade muito especial. Autoridade que não é conferida de fora para dentro. Repetindo, ela é conquistada de dentro para fora. Na terra nós procuramos poder, e o poder pode chegar às nossas mãos de fora para dentro. Mas, vamos dizer assim, a ambivalência, as projeções que definem os caracteres espirituais, devem ser por nós valorizadas como conquistas que conjugam a razão e o sentimento nas expressões vivenciadas que garantem segurança pelas aquisições de tudo que nós aprendemos no concerto do dar. Aprendizado espiritual, repetindo, está na razão direta do receber do alto, do vivenciar nas suas expressões da entrega, da oferta, para que nós possamos, objetivando as aquisições espirituais, atingirmos um ponto de tranquilidade, de paz, que o amor engrinalda como notas espiritualizadas ou espiritualizantes. Não há formação sem doação. Nós temos a posse provisória do que recebemos, e temos a posse definitiva do que damos. Quer que repetem? Essa frase extraordinária está apoiada em ensinamentos de Emmanuel. Nós temos a posse provisória do que nós recebemos, da providência divina. Posse provisória. O ensinamento de um benfeitor é uma posse transitória. Um livro traz, oportuniza, posses transitórias. Agora, nós passamos a ter a posse definitiva quando damos, quando oferecemos, quando expressamos todos esses valores. Por isso que nós recebemos, por misericórdia, dentro desse processo de formação da veste, do singila, nessa busca dessa autoridade nobre, nós recebemos a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus, no seu sentido da encarnação, mas a vinda do Filho do Homem, no sentido de um convite para um despertamento, para uma nova vida. Então, quando Jesus vem a nós, ele vem a nós apresentar o reino de Deus. Ele não vem a nós pelo nosso reino. Não. Ele vem para apresentar o reino do Senhor, que é um reinado que transcende, que abre uma nova etapa de aprendizado, a nos convidar a sair desse reino fechado do nosso personalismo. Então, ele vem como um ser iluminado, um Messias, para dizer para nós assim, já que estáis cansados, já que estáis vivendo em sofreguidão, nos limites desse reino, que foi elegido e que continua sendo mantido pelo nosso egoísmo, caminhando passo a passo com a velhice, ou com o envelhecimento e com a dor, eu venho para que tenhais vida, e tenhais vida em abundância, porque eu venho em nome de um reino diferente, o reino de Deus. Então, já que estáis cansados, vinde a mim, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Nós estamos citando o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Então, ir a Jesus é procurar uma sintonia com ele, sintonia com o Filho do Homem, porque a primeira vinda dele, de uma forma exuberante, João Batista sintetiza-a, falando que a vinda de Jesus é uma promoção de uma festa, de um casamento, aonde ele se faz noivo, o noivo da humanidade. Então, a vinda de Jesus é um convite para um casamento, para um consórcio. E por ser um convite, após a apresentação desse noivo, nós vamos, cansados, oprimidos, vazios, sem rumo, nós, quando tocados por esta presença incomparável, de um amor incomensurável, nós, então, sendo tratados, curados, abençoados, nós começamos a nos movimentar no sentimento que proporciona uma busca de uma aquisição de um mecanismo chamado sintonia. Buscaremos sintonia com esse noivo. O mecanismo da mente funciona assim. Vamos reposicionar a mente, que é o espelho da vida, que é o espelho da alma, que vai oferecer para nós o campo de atuação, que vai nos autorizar a operar. nós estaremos, então, procurando essa comunhão com ele por sintonia. Começamos a achar interessante o que ele está falando. Aí, olha, agora eu vou prestar atenção. Só que o que acontece? Eu presto atenção, eu assisto, eu vejo, eu caminho perto, me envolvo vibracionalmente com os fatos, mas ainda não se estabeleceu um mecanismo chamado afinidade. A afinidade é um processo físico, espiritual, que é a consequência da repetição da sintonia. Quanto mais você se sintonizar num projeto, mais você vai passar a compreender, a prestar atenção nos detalhes e verificando, inclusive, o que ele traz que ainda está, vamos dizer assim, velado, escondido. É o mecanismo do aprendizado, mas em repetindo, em tomando gosto, encontrando sentido, o que vai acontecer conosco? Com o espírito, vai adquirir a afinidade. Afinidade pela repetição. em ficar observando, assistindo palestra, lendo livro? Não. Embora faça parte. Mas, acima de tudo, a afinidade vai se dando pelo mecanismo de refletir o casamento nas nossas vidas. Esse casamento do Cristo com o indivíduo que somos nós, que estamos expectantes pela atuação dele, vamos, portanto, promovendo um bem que passa a ser o alimento das nossas vidas. Aí, a gente passa a promover um casamento. Ou seja, nós deixamos de ser amigos do noivo, como foi João Batista, para ser também noivos da vida. Porque foi muito bom a experiência ao lado do noivo. Não sei se deu lá. então, a partir do momento em que nós começamos a operacionalizar nos planos da caridade, emulados, inspirados, abençoados pelo Espírito de verdade, olha para vocês verem como que o assunto é interessante. O Espírito de verdade, que tem espíritas aí discutindo se é Jesus, se é João Batista, se o Espírito de verdade é uma pléiade de espírito e a gente desfoca o plano essencial da proposta. O mecanismo indutor, o Espírito de verdade é o Cristo nas suas expressões impulsionadoras da vida em todas as bases. Deixa eu explicar. Jesus é o Cristo. Ele é a expressão de Deus para nós quanto humanidade. Jesus de Nazaré se fez Cristo pela sua condição. Então, o amor dele se torna tão exuberante que ele passa a se manter ou se posicionar ao lado dos aprendizes revelando para o necessitado sempre novas lições. Então, Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo é o Espírito de verdade. Em nível de Espiritismo, é ele que assina, é ele que conversa com Kardec. Disso nós não temos dúvida. mas o Espírito de verdade é a capacidade dos Espíritos representarem o Cristo. Então, o Espírito de verdade, como indivíduo, ele se apaga e se transforma num grande projeto, numa grande causa. Como que essa causa vai se agigantando? a partir do instante que Allan Kardec entendeu, que os Espíritos entenderam, que se formou um colégio, ok? Na terra e no espaço, e que esse colégio vai se multiplicando, até que nós, que estamos aqui estudando o Espiritismo, interessados em praticar o bem, poderemos dizer ou sentir no fundo da nossa alma, porque não precisa sair por aí declamando em verso, em prosa, diante dos holofotes e dos microfones, o que eu vou dizer agora. Todos nós estamos aqui diante do Espírito de verdade. E quando terminar o estudo que a gente for para a lida, nós seremos ou não representantes do Espírito de verdade, de acordo com as nossas escolhas. Então, a veste não é a veste como nós compreendemos no âmbito da terra. A veste da conveniência não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é a veste nas circunstâncias da terra, mas a veste no sentido da autoridade espiritual que vai definindo, inclusive, a nossa tessitura espiritual energética. E por isso, nos tornarmos felizes por participar das bodas. Participar das bodas. Nós vamos trabalhar no plano do ajuste à realidade da lei. Num plano de integração com a lei. só diante dessa integração com a lei é que a harmonia com a vida vai se manifestar. como uma veste propícia para uma festa. O que significa isso? Nós vamos viver um processo autêntico de adequação e estando sujeito às leis. no sentido de nos colocarmos prontos para agirmos conforme a lei. Então, nos princípios de adequação de uma boa conversa, de um toque, de uma escrita, de um manuseio, no olhar, no aceno, num adeus, numa psicografia, nós teremos a oportunidade de definir um trabalho que esteja em consonância com essa lei que nós estamos lutando por entendê-la, por estudá-la. Então, se antes de entrar na escola crística, sofrirmos por ignorância diante da lei, olha o que eu vou dizer, isso é, pode ser uma chave para muitas dúvidas, para muitas portas que ainda não se abriram. Se antes de entrarmos para a escola, repito, sofria, sofriamos por ignorância, quando nós entramos para a escola crística e saboreando dos princípios norteadores, das lições, dos métodos, da pedagogia, do amor, do processo redirecionador da nossa mente, do nosso espírito, poderemos passar, não vou dizer a sofrer, mas ficarmos muito incomodados pela nossa inaptidão, incapacidade de aplicar o que nós estamos aprendendo na escola. querido amigo, olha que ensinamento que nós estamos recebendo aqui agora, eu estou assim, eu fico embargado, então vou repetir de uma forma simples, tentando sintetizar, mesmo, que o espírito da verdade está na síntese, não está no discurso, diz Emmanuel, existe o sofrimento pela ignorância e existe o incômodo, a angústia, vamos dizer assim, o desconforto por não estar conseguindo realizar o que está aprendendo em nível mental, por isso é que Jesus faz um diferencial para nós, embora colocando num versículo só, eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim vou ser breve porque só esse versículo abre muita coisa para a gente o caminho é filosofia verdade é a aplicação da filosofia que vai agigantando os princípios os princípios verdadeiros dos códigos da vida que não estão escritos lá fora nas estrelas os códigos os códigos da vida se manifestam pela própria justiça divina e é concepção pessoal e eles se agigantam à medida em que nós compreendemos e aplicamos não sei se deu lá então tudo isso ainda continua tendo a ver com a vestimenta agora quando nós sabemos e ainda insistimos nos erros o que que tem acontecido conosco vamos falar assim sem nenhuma vaidade sem nenhuma pretensão vamos conversar aqui como bons amigos e bons irmãos nós que estamos estudando espiritismo nosso sofrimento maior está naquele momento em que você escorrega e fala assim meu Deus mas eu não podia fazer isso deu? quer dizer observem nós estamos concebendo uma verdade mas ela ainda é uma verdade luzco-fusco é com V minúscula então ela ainda não é vida caminho verdade com Jesus Jesus é caminho verdade e vida porque a filosofia aplicada no âmbito da ciência a operação metodológica do processo é que vai trazer a vida e com Jesus é vida abundante não é meia vida não é meia boca é vida abundante com qualidade inviolável inquestionável my God vamos caminhar mais um pouquinho porque nós temos nós ainda estamos na vestimenta e eu tenho que caminhar aqui aspectos que definam que o conhecimento deve ser capaz de gerar felicidade quando ele está em perfeita consonância com a aplicação que se faz dele é feliz quem sabe e aplica infeliz quem muito sabe e pouco aplica deu aí então vamos lá eu preciso de caminhar né vamos lá já que é caminho verdade e vida aí no versículo 14 diz assim e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve e os seus olhos como chama de fogo hum ufa você que está em casa ajusta-se na cadeira no sofá não deite porque pode você ser levada para o plano espiritual para encontrar com o João Evangelista na igreja de na ilha de Pátio não vamos trabalhar por enquanto aqui depois que terminar o estudo a gente entra numa linha de ressonância com o vidente de Pátio mas por enquanto nós temos que estar na objetiva então fique desperto porque olha para vocês verem e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve e seus olhos como chama de fogo na época o Honório levantou um ponto interessante eu vou trazer a palavra dele conforme está registrado nós temos aqui dois pontos interessantes primeiro relacionado com a cabeça vamos dizer que em tese ao nível dos planos a cabeça representa crescimento percepção dedução no campo da lógica nós vamos ter a cabeça como sendo aquele centro essencial de manifestação da estrutura do indivíduo do espírito dele quando Kardec pergunta aos espíritos no livro dos espíritos aonde está localizado a alma se seria na cabeça alguns até disseram que se ele for muito dado ao trabalho do amor do sentimento ela está no coração quer dizer a nossa mente é um atributo do espírito é como se fosse a sala de máquinas do espírito a cabeça está boa a ideia está correta se está enferma a ideia tende a cair terra a terra mas independente disso é a sala especial aonde se opera a soma de recursos caracteres que a alma utiliza para trabalhar a gente compara a alma com a mente mais ou menos como a mente é comparada ao cérebro a mente não é o cérebro e o cérebro não é a mente o cérebro é instrumento da mente da mesma forma que a mente é instrumento do espírito para que a mente realmente expresse e opere com equilíbrio é preciso que a alma esteja dentro do impacto do impulso natural e radiador do sentimento trabalha as linhas que ela propõe atingir então de algum modo nós vamos notar que não podemos dissociar sentimento singido por esse cinto de ouro das linhas de elaboração do campo íntimo nosso do campo mental adão é a cabeça da eva o cristo é a cabeça de adão e deus é a cabeça do cristo definindo isso como pontos irradiadores de recursos agora ocorre que nós temos uma posição em que a mente ela não é razão a mente é a soma da razão e do sentimento então esse sentimento já está apresentando um cinto dourado de ouro agora nesse texto aqui define que a cabeça está branca por que uma cabeça branca uma linha perfeita de ressonância com o pensamento divino olha que interessante cabeça branca ressonância perfeita com o pensamento divino porque a cabeça branca os cabelos brancos nós poderíamos classificá-la ou associá-la à maturidade embora possa até ser uma criatura nova mas isso tudo é didático maturidade no seu sentido de aprendizado de impactos de segurança diante dos desafios isso tanto é verdade o Honório nos fez lembrar na época e eu proponho essa reflexão para vocês agora que na antiguidade quando se falava da autoridade no campo moral a referência eram os anciões o idoso o próprio criador se tornou concepção de um velho de cabeça branca barba e cajado na mão por que? definindo uma certa faixa de consciência de autoridade de recursos realmente incrustados nas nossas personalidades então é preciso saber se a nossa aura se a nossa faixa mental de busca se ela está com estas expressões clarificadas porque as vezes nós fazemos uma prece pedindo alguma coisa ansiando a conquista de determinados fatores mas a nossa faixa mental está toda bordada ela não está clara está bordada olha que interessante está toda embutida em vibrações de total conotação terráquea é como se tivesse com o cabelo todo pintado de todos os tipos de cores a mente bordada é isso que o honor quis expressar para nós não vamos levar no pé da letra eu já sei que tem muita gente associando as pinturas de cabelo pode ter alguém perguntando e os calvos e os carecas aí alguém pode brincar dizendo é dos carecas que elas gostam mais e aí vai até no nível do samba nós temos que lembrar que estamos tentando interpretar símbolos e aí a gente verifica o seguinte que o João evangelista está nos dando um trabalho extraordinário porque ele identificou essa frequência essa revelação que é de Jesus Cristo mas ele se fazendo um médium límpido e está trazendo para nós em um versículo só aqui que nós estamos estudando uma série de elementos complexos que por exemplo fazem nos deixam perplexos eu estou vendo o Leonardo Leonardo Rocha está mandando uma participação muito obrigado Leonardo ele está dizendo assim ele está voltando na questão do espírito de verdade deixa eu atender o Leonardo aqui porque é importante ele está dizendo na biografia de Kardec ele recebeu através de médium a mensagem de um espírito que ele iria que iria lhe ajudar na codificação do espiritismo beleza ele disse que era um espírito familiar e se denominou a verdade seria este mesmo espírito da verdade citado na obra do evangelho segundo o espiritismo seria Kardec então um espírito familiar do Cristo Jesus Leonardo com toda a convicção do mundo hoje inclusive eu não vou entrar no mérito mas já existem trabalhos pesquisas sérias que estão inclusive você encontra já alguns aspectos na internet mas existem projetos que em breve chegarão para o público de uma pesquisa com muita profundidade que não deixa mais dúvidas que o espírito de verdade é Jesus claro não deixa dúvida bom aguardem que tudo chega no momento certo aí você fez uma pergunta mas você na sua pergunta você fez uma junção Cristo Jesus ser um espírito familiar Kardec sendo um espírito familiar de Cristo Jesus Kardec é um espírito familiar de Jesus você colocou Cristo Jesus o correto é Jesus Cristo como eu poderia dizer Leonardo Cristo Cleusa Cristo quando quando qual a eu não vou fazer um estudo do que vem a ser Cristo mas o Cristo simboliza Deus em nós de acordo com a evolução do espírito o Cristo que é aquela condição imanente de Deus em nós tem uma expressão proporcional ao seu nível evolutivo mas todos nós temos essa chama divina em nós que se manifesta não tenha dúvida Jesus Cristo é a expressão máxima na evolução planetária de Deus então ele ficou conhecido como Jesus Cristo mas Jesus indivíduo Jesus espírito o governador do nosso planeta que faz parte de uma pléiade de outros Cristos Jesus é um espírito irmão mais velho e Allan Kardec como nós o conhecemos na sua última existência é um dos discípulos dele nos tempos da Galileia certo que agora estava com uma outra roupagem mas deixa eu voltar aqui e eu te peço Leonardo que caminhe com paciência que todas as vezes que você procurar respostas você recolha-as guarde num cesto se eu posso simbolicamente dizer coloque todos os o resultado de suas pesquisas num lugar guardado com muito carinho e o convite pela experiência que a gente vai adquirir na indoutrina espírita é que você não não é não tire conclusões precipitadas porque o conhecimento a vamos dizer assim a lucificação doutrinária a consciência doutrinária espírita é um processo que ele vai sendo dinamizado que ele vai sendo lucificado que ele vai sendo ampliado à medida em que o aprendiz procura e aplica procura aplica procura aplica aí ele vai ele vai percebendo que tem muitas coisas tem muitas coisas que se falam que se escrevem etc que são meramente expressões de que caracterizam que caracterizam um aprendizado diante de uma lição então não se prenda nas afirmativas que visitem o seu coração escute-as guarde-as guarde-as valorize tudo o que chegar para você para que um dia você entenda que todas essas pedras que tem valor que possuem valores um dia sua mente estará mais límpida para poder separar o que é diamante do que é cascalho eu fui nos extremos com muito cuidado para dizer para você sobre a importância de se estudar com cautela com prudência doutrinária com maturidade vamos voltar para o texto maturidade mas também observemos bem que a cor era branca e a cor branca sugere também outros pontos interessantes o honor elencou alguns aqui vamos lá neutralidade não neutralidade estática que não tem valor é expressão que você pode dinamizá-la no colorido que é importante não entendi é branco antes você falou da questão do branco e da questão de estar bordada pintada agora já está trazendo o colorido que é importante usar o colorido o que que isso vem para nós como reflexão um professor um professor diante da verdade que a gente pode simbolizá-la na luz branca metafórica o grande professor ele vai apresentar-se como tal pela sua capacidade de fazer com que a luz branca seja decomposta em vibrações por um prisma da sabedoria para atingir o educando para atingir o educando na faixa que ele consegue perceber deu aí? então eu estava conversando com Leonardo de uma forma simbólica aí eu observei que um companheiro eu não estou conseguindo ler o nome dele porque o visor está distante respondeu assim ah mas o Caibachute no livro parábolas e ensinos de Jesus afirma que Elias João Batista e Kardec é o mesmo espírito animando três personagens por incrível que pareça ligado às três revelações então esse companheiro que te deu essa resposta já foi lá no cerne de um problema que ao nosso ver tem uma coerência extraordinária se você por exemplo ler o livro Boa Nova você vai ter a primeira lição intitulada Jesus e o precursor e Humberto de Campos diz assim terminando a mensagem falando que Maria e Isabel observavam os filhos Jesus e João os primos Jesus apontando para o vale como um general explicando estratégias para um soldado Humberto de Campos termina dizendo assim ali estava acontecendo o primeiro encontro entre o amor e a verdade opa Humberto de Campos não escreveu aquilo ali à toa o primeiro encontro entre o amor e a verdade o que Allan Kardec nos fala sobre a primeira lei não é a lei de justiça o Moisés simbolizado os dez mandamentos e etc segunda lei não é o amor com Jesus e o evangelho e a terceira revelação não é a doutrina espírita não é o consolador prometido não é a verdade a verdade então aqui lá atrás Jesus e João tiveram o primeiro encontro verdade é o amor então significa que foi o primeiro então Humberto de Campos está sugerindo que houveram que houve outro encontro ou que houveram outros encontros ou que haverão muitos mais encontros deu aí mas o assunto por isso que eu disse para você no início deve ser tratado com muita prudência porque tem outras pessoas que pensam diferente agora o que é mais importante o detalhe ou a causa a essência o que caracteriza o mundo espiritual superior o personalismo ou a despersonalização então individualidades nós devemos refletir como oportunidade oportunidade que vamos tendo de essencializar as nossas personalidades hoje você chama Leonardo eu chamo Carlos Alberto temos nomes temos identidade CPF etc depois que você desencarnar a primeira coisa que tu vai deixar é a sua seu CPF você vai deixar a sua personalidade aqui em tese porque milhões de espíritos chegam lá ainda digitando até a senha do cartão de crédito esses que chegam no mundo espiritual lutando ainda pela sua individualidade na terra vão precisar de reencarnar muitas vezes para entender que o que importa não é o nome não é você dizer assim eu inventei eu fiz porque na realidade você não fez você co-participou de um processo porque na essência tudo demana de Deus e quanto mais você compreender isso se fizer humilde servo de Deus maior a sua capacidade de irradiar a luz dele então quando você a sua mente que é um que é um refletor a mente não é emissora ela é refletora como assim? basta estudar Emmanuel pensamento e vida aquela lição vontade por exemplo é uma das lições que nós tivemos temos o privilégio ou a necessidade de mais estudar na doutrina espírita é aquela mensagem e quanto mais eu leio aquela mensagem mas eu descubro coisas sobre a mente e é um textozinho pequenininho simplesinho despretencioso mas ali a gente vai aprendendo que a mente é refletora então quando você julgar que você está fazendo alguma coisa que você está criando alguma coisa saiba que isso já existe mas quando você você estiver sentindo euforia no fazer agradeça a Deus para que você você não perca essa euforia e ele vai te dar oportunidade até que você em determinados momentos sinta que é você que está fazendo porque o reconforto íntimo aí é importante mas quando a vaidade começar a surgir você diga assim é o senhor da vida que está fazendo eu sou um mero serviçal todas as vezes que você movimentar assim e não é de boca para fora porque tem muito religioso que fica assim graças a Deus o tempo todo é Deus é Deus é Deus é Deus é estar num processo mercantilista com Deus como se falar o nome de Deus vai resolver os nossos problemas é um manta sagrado o respeito a vibração mas não estou entrando no mérito eu estou falando de mecanismos escapistas utilitaristas rotineiros que nos desviam do foco práticas religiosas dogmas que aprendemos e não conseguimos nos furtar dele na realidade é o seguinte quanto mais você intimamente aceitar a presença de Deus agradecer a presença de Deus buscar compreender o que Deus proporciona inspira aponta mais você vai adquirir a capacidade de irradiar o pensamento dele aí nós vamos entender um pouco do que Jesus disse assim que só ele podia ver Deus face a face só eu posso ver o pai ninguém viu o pai mas eu posso porque represento ele ai meu Deus que coisa maluca não se preocupe pense na sua mente como um espelho como que você vai ver Deus refletindo-o nas suas ações nas suas atitudes por isso que a neutralidade aqui tem o seu sentido dinâmico de decompor a luz e adequar a verdade em nível operacional então a neutralidade aqui a expressão é uma síntese a neutralidade aqui a alvura ela pode representar o somatório do aprendizado mas também poderemos falar dos cabelos brancos como fios magnéticos fios magnéticos antenas de captação e desoneração das faixas vibracionais que nos chegam e que saem isto é num plano a ser analisado com tranquilidade por isso que não podemos correr com o apocalipse apocalipse aqui é um é um projeto que temos que ir com muita calma e já são 21 horas meu Deus a mente só pra gente trazer mais algumas reflexões sobre a mente vou trazer o Honório recitando o Emmanuel olha que bonito que saudade daqueles tempos o Honório disse assim a mente segundo o Emmanuel ele dá uma conceituação como sendo o espírito da vida em toda parte espírito da vida em toda parte é a mente olha a citação que nós trouxemos por inspiração no capítulo 14 do evangelho de João quando Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida então Jesus representa a estrutura mental da humanidade você está representando a estrutura mental da sua individualidade aí nós vamos trazer o João Batista aqui de novo João Batista e Kardec olha o João Batista arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus arrependei-vos ele está convidando a todos nós o arrependimento no sentido de um plano operacional de transformação por isso é que é João Batista porque ele batizava com a água e ele mesmo disse mas depois de mim ou antes de mim aí é relativo aquele virá aquele que irá batizar com fogo meu Deus olha olha a confusão que eu vou arrumar aqui para vocês qual que foi a grande proposta que Allan Kardec nos nos apresentou a doutrina espírita como consolador prometido a doutrina espírita como a alma ou melhor como a chave para interpretarmos o evangelho e a doutrina espírita propondo o espírito de verdade dizendo fora da caridade não há salvação mas tem de fé raciocinada qual é a fé raciocinada é aquela que pode encarar a verdade face a face em todos os tempos da humanidade João Batista falou de renovação Kardec falou da fé raciocinada se você conjugar se você conjugar o arrependimento a fé raciocinada o arrependimento passa a ter um sentido dinâmico de vida e não apenas como uma proposta religiosa deu aí e o arrependimento no seu sentido de arremeter-se diferente da culpa que fecha arremeter mudar sair de um plano caótico de dor de culpa arremeter para um grande voo para você fazer isso você tem que adquirir consciência e descobrir metodologias para vencer a si mesmo seus limites e o ingrediente da caridade é extraordinário porque a caridade é o amor em expansão você não deve sofrer olhando para o que ficou não fica preso nos seus erros porque você não vai vencê-los dessa maneira uma coisa é observar tirar conclusão a outra coisa é você focar a luz na luz porque para desativar um componente complicador do passado nós somos convidados a ativar componentes referentes ao futuro lembram que nós falamos da primeira vinda do filho do homem da segunda vinda do filho do homem a segunda vinda do filho do homem é através do espírito de verdade agora o espírito de verdade operacional e não o espírito de verdade conceitual religioso pragmático embora nós espíritas ainda cometemos muitas falhas pragmatizando a mensagem do evangelho aí a gente vai entender o porquê que muitos espíritas ficam gastando tempo discutindo o sexo dos anjos a gente muitas vezes a gente recebe informações revelações de altas expressões aí enquanto você está procurando tirar lições conteúdo aparece a treva para confundir e como a gente não não investe no estudo nas pesquisas a gente acaba dando ouvido as confusões que a treva proporciona e desviamos dos princípios norteadores do aprendizado que é a pesquisa que é o investimento que é a entrega dentro do laboratório da vida pegaram aí mas eu não vou polemizar as polêmicas porque elas já cansam por natureza embora vivemos num mundo democrático em que todas as expressões são válidas nós não podemos tratar com preconceito com intolerância mas existem assuntos que já não cabem mais para aquele que já está diante de mestres ou de grandes livros existem assuntos que devem realmente serem debatidos pela grande massa pelo povo o que você está dizendo? você está falando isso com irreverência? de jeito nenhum porque tem muitos assuntos que nós ainda nem nos sentimos povo tem determinadas lições do evangelho que nós somos homens da caverna primitivos mas existem assuntos que enquanto o povo está debatendo já existem aqueles que estão numa outra dimensão já estão procurando uma sintonia com Jesus não já estão compreendendo que devem ter afinidade com Jesus eu não vou repetir o que eu falei no início sintonia a humanidade continuamos em busca dela são bilhões de pessoas que nos sensibilizamos no natal e na semana santa com Jesus há a morte de Jesus há o nascimento de Jesus mas e o resto do ano? mas está bom está bom está bom os dois movimentos do nascimento e da morte porque eles falam da nossa história porque fora desses acontecimentos do calendário humano a gente continua morto a gente continua como Lázaro dentro do do sepulcro Maria Marta chorando pelos Lázaros então nós somos Lázaros mortos nós somos ainda Maria nós somos Marta a Maria que embebeda com os ensinamentos do mestre e a Marta que ainda se ajusta a um contexto das realizações da terra mas que muitas vezes priorizam muito mais o que é o elemental ou melhor o que é o pragmático do que é do que deveria ser priorizado o essencial mas vamos que vamos assim caminha a humanidade como afirma os estudiosos deu aí? então nós estamos falando que ai meu Deus são 21 horas e 8 minutos e eu estou aqui ainda mas vocês me perdoem já que eu fui citar o honório mas agora eu vou seguir o honório para não interpretar o honório então isso é muito interessante o que você está trazendo ao nível do estudo da mente para entender que porque a mente não é instrumento emissor nós já falamos a mente é um instrumento refletor o campo emissor dela é uma miscigenação entre aquilo que você já sabe e aquilo que você consegue captar o que você já sabe você não recebeu não gerou dentro de você o que você já sabe foi decorrente do que você pegou da fonte radiadora de Deus olha que interessante então a mente aqui ela está ela tange um processo muito mais de emissão ou melhor de recepção porque a emissão vem de Deus o plano mental ele é rico de caracteres que foram embutidos a partir das reflexões da vida tanto que você é capaz com esses valores incrustados no seu psiquismo movimentar o espelho como se fosse móvel diante da fonte emissora então se a mente é espelho os elementos que você já adquiriu são importantes são suficientes para você movimentar esse espelho posicionando-o para refletir o que interessa a você aí a seleção do que é importante ou não importante é de cada um e eu vou até transcender é de todos nós em todos os momentos da vida porque o desafio é descobrir o que é bom e o que não é bom a mente vai emitir o que já recebeu antes e o que ela está recebendo agora então na medida em que a mente consegue emitir ela abre padrões de receber mais então você recolheu aí num outro momento você vai emitir mas se você for avaliar com tranquilidade se no momento em que você vai emitir você vai receber mais então é infinito o processo tudo começou quando ela despertou a mente porque os seres inferiores não tem a mente consciente deu aí então quando o homem começou a se despertar ele começou a irradiar o pensamento de Deus então o processo de ir e vir ele é infinito é um ciclo interminável o que você recebe e o que você emite então você chega a se perder nesse processo quanto mais a mente se desenvolve mais ela entra num plano de integração com o pensamento de Deus como o espelho da vida em toda parte nós temos que burilar essa face do espelho porque a face do espelho que é aquela capacidade maior ou menor de refletir vai depender do sentimento do indivíduo agora o centro das ondulações é que é a razão você que coloca pela razão o espelho onde você quer posicioná-lo agora refletir ou não refletir vai depender de que do burilamento dessa face tem que usar um bombril novo que está nas reencarnações purificando melhorando analisando reflexos recompondo atitudes no plano reeducacional que o evangelho propõe meu Deus então o evangelho propõe burilamento na face desse espelho burilamento no campo moral aí o nosso espelho está em absoluta capacidade de refletir e a mente vai ao impacto do próprio sentimento posicionar esse espelho no local devido como dito então é o espelho da vida em toda parte agora quando nós comentamos que o estado de harmonia vai depender exatamente dessa conjugação da vertical com a horizontal ou seja da razão e do sentimento nós vamos observar que no plano espiritual ela é conhecida como o centro que permite operar então num verme na intimidade da terra o verme está operando em nome do criador mas em total inconsciência quanto mais inconsciente mais passiva é a mente porque ela não está ainda nem desperta então podemos dizer que a mente se ergue da terra para Deus nos seres inferiores aí o texto agora já é Emmanuel ela se expressa entre a ganga do instinto nos seres medianos que somos nós ela se expressa entre as ilusões que salteiam a inteligência eu vou devagar aqui o tempo está acabando mas é importante essa questão da ilusão que salteia a inteligência ela se expressa entre as ilusões que salteiam a inteligência o que significa isso? nós estamos a toda hora sendo desafiados nós estamos sendo desafiados as ilusões as ilusões salteiam a inteligência então as ilusões são importantes olha que barato isso é extraordinário então Emmanuel nos parece que utilizou nessa conceituação aquela tese do ilusionismo que a nossa mente acha que é por aqui quando na realidade não é então nós vamos numa trilha todo dia criamos uma rotina passamos ali na vésper aí no dia seguinte alguém lá faz um buraco naquela trilha você indo no condicionamento o que vai acontecer? você cai no buraco fomos iludidos perceberam o sentido? olha como que o Honório colocava Nita não se preocupe o estudo de quinta-feira aqui o objetivo dele é bagunçar mesmo é dele acender uma chama e nós vamos falar da chama daqui a pouco então o que que acontece com a ilusão? você trabalha num plano de inteligência a ilusão que salteia a inteligência eu vou pegar um exemplo muito simples que explica isso vamos buscar por exemplo um animal você já observou você já teve oportunidade de verificar um cão quando deitado no sol no terreiro de repente vem uma mosca e sobrevoa o cão e o cão de repente se incomoda com aquilo e se desperta e observa a mosca eu tinha uma cadela uma cadela uma doberman uma cadela super doce era a grande musa da família só que ela era muito rápida para caçar e eu experienciava muitas vezes esta situação que eu estou trazendo para vocês de repente ela ficava quietinha aí eu verificava que os olhos delas ficavam observando as moscas que costumavam ir incomodá-la de repente ela dava aquela sacada aquela busca e eu vi ela registrei ela muitas vezes pegando uma mosca no ar tamanha rapidez dela então é o seguinte a ilusão que saltei é inteligência o animal não tem inteligência ele tem pensamento fragmentário então ele tem instinto então embora os animais mais evoluídos o instinto começa a ter expressões pálidas de algum tipo de inteligência que não define responsabilidades desenvolvimento moral nada disso mas o que que acontece ela está ali com um pensamento adormecido embora ela possa estar olhando para você não significa que ela está pensando ok ela está vivendo dentro de um plano dimensional possível que eu não posso dizer que ela tem uma mente mas que o seu corpo espiritual favorece com que ela passeie embora você julgue que ela está na vigília de repente alguma coisa fez com que ela se despertasse de um sono leve embora com os olhos abertos era a mosca é acionado o que? o instinto de conservação dela então o reflexo começa a esboçar algum tipo de reação certo então no momento que ela está observando a mosca voar ela está operando no que André Luiz no livro evolução em dois mundos define como vamos dizer assim de uma forma rudimentar um mecanismo chamado curiosidade a curiosidade é que vai favorecer posteriormente o desenvolvimento da sua inteligência então quando o ser atinge o âmbito da inteligência propriamente dita que ele já desenvolve a sua capacidade de análise de síntese de deduções de comparações ou seja os seus princípios analíticos racionais há um mecanismo que vai configurar dentro desse plano de inteligência os mecanismos vivenciais os seus comportamentos e que estabelece no aprendizado um sistema chamado rotina então quando a sua inteligência opera dentro de um plano em que ela se acomoda inclusive aos planos da rotina o Emmanuel vem nos dizer aqui sobre a ilusão que salteia essa inteligência e você de uma forma virtual começa a criar um mecanismo porque sua mente é criativa ou co-criativa no seu sentido das elaborações porque a emissão vem do alto a gente não pode dizer que nós somos criadores nós somos co-criadores do universo é um princípio doutrinário espírito então você entra num plano de ilusão e a ilusão ela favorece que a gente acabe acaba descobrindo que o que a gente acreditava ser o certo de repente foi certo durante um tempo até que a vida favoreceu para que alguém fosse ali cavasse um buraco e a gente caísse nesse buraco e verificasse que nós não prestamos atenção porque nós acreditamos pelo mecanismo da rotina que tudo iria funcionar eternamente daquela maneira ufa aleluia louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo pegaram aí então queridos amigos é importante a gente verificar que a ilusão a ilusão ela faz parte do processo do nosso aprendizado viu Nita agora nós não podemos quando descobrimos que aquele fator era ilusório nos deter num plano de segurança ou de reconforto porque aí estaremos caracterizando uma indiferença diante do chamamento da vida lembram que eu falei que o nosso sofrimento hoje está naquela condição exatamente aqui no chat foi colocado pelo Leonardo a ilusão entre aspas nos força sempre raciocinar e reaprender eu posso dizer o seguinte Léo se você me permite chamar de Léo foi no diminutivo mas no sentido carinhoso Léo reflita uma coisa comigo não é a ilusão que nos força a raciocinar e reaprender não a ilusão nos convida para uma ambiência que efetivamente nós julgamos ser você não vai apostar na ilusão você está acreditando que aquilo é uma verdade certo mas é um plano que não caracteriza a verdade na sua essência é um plano que nós julgamos ser a realidade então o que vai acontecer a partir do momento que você começa a prestar atenção nos sinais nos ensinamentos da vida nas dificuldades nos exemplos você começa a avaliar a estar prestando atenção sem perder a espontaneidade sem perder a espontaneidade porque a vida não pode ser racionalizada não pode ser pragmatizada ok nós estamos num plano de elaboração de entendimento nós temos que estudar mas o mecanismo operacional ele não tem medida nós temos que verificar o plano da consciência e da qualidade do sentimento das emoções direcionadas no bem mas voltando se nós não prestarmos atenção nesses planos reveladores que o apocalipse simboliza apocalipse para nós é revelação apocalipse para algumas para alguns algumas frentes apocalipse é um processo finalístico por isso é utilizado inclusive mecanismos de punição de medo porque quando você define algo como finalístico você traz desconforto se fosse um processo finalístico Jesus não teria autorizado João ele não teria convocado João para Pátimos para João viver um processo de uma clara evidência tão extraordinária vendo Cristo e vendo a essência do pensamento divino porque tudo que está escrito no apocalipse que nós estamos aqui pelejando no versículo 13 e 14 aqui hoje completando o estudo de número 29 29 nós estamos no versículo 13 e nesse ritmo aqui meu Deus será que não sei se essa encarnação vai dar para a gente terminar o apocalipse é um projeto olha o que eu vou dizer não finalístico mas um processo de retomada das bases que foram lançadas por Moisés porque os textos os ensinamentos eles tem uma cadência eles tem um peso eles tem uma importância extraordinária então todo o processo das escrituras que estão consubstanciados para nós na bíblia é um processo de uma cadência de ensinamentos que aqui está representado toda a verdade da nossa realidade espiritual é toda a verdade da religião longe disso é todo é todo mecanismo operacional então Adão foi um homem? não Adão é uma proposta da criação do espírito tem o Adão raça adâmica espíritos que vieram para o planeta então vocês observam que só o Adão já suscita para nós muitas reflexões Deus Jesus o espírito matéria Adão só Adão ele fala para nós de reencarnação o Adão fala para nós de lei de causa e efeito o Adão fala para nós de ação e reação não é isso? o Adão fala para nós de mediunidade não há intercâmbio entre os mundos o Adão fala de pluralidade dos mundos habitados o Adão fala para nós e aí vai todos os princípios básicos mas o Adão então também fala para nós de comportamento Adão fala para nós das leis morais Adão fala para nós da concepção da verdade da queda do paraíso da descoberta da vergonha Adão fala para nós do símbolo da ilusão do ego da serpente observem bem a serpente que reencarna reencarna através de Eva ela induziu a Eva a comer a maçã e a serpente reencarna através da Eva quem é a serpente? a serpente se faz em Caim uma raça de uma raça homicida uma raça que o que representa o matar as possibilidades matar Abel o que Abel representa para a gente? eu fiz uma viagem no tempo para falar para vocês o que Abraão representa para nós o povo hebreu Abraão Isaac Jacó a árvore genealógica as raças a história do povo hebreu simboliza o trâmite dos povos no cosmos observem bem até hoje tem gente brigando por causa da Canaã prometida e a Canaã prometida em nível íntimo espiritual Jesus é o Messias Jesus é a presença de Deus de uma forma exuberante embora Deus esteja conosco através das escrituras operacionalizadas dos profetas dos sacerdotes dos líderes mas Jesus representa a despersonalização porque ele não veio dele mesmo Jesus vem em nome de Deus tudo que Jesus fez ele falou que é de Deus Jesus representa transformação administração sobre as questões da terra dominar a água o vinho a tempestade o vento Jesus Jesus representa dar a vida aqueles que estão mortos da visão a cegos Jesus representa a terapêutica extraordinária do equilíbrio do filho com Deus Jesus não teve doenças o futuro da humanidade não haverá doenças o futuro da humanidade a desencarnação será breve rápida como rápida será as reencarnações o período longo é da estada que a infância vai ser curtinha a velhice também o que impera é a consciência é a operação é a relação é a socialização é a caridade é a bondade aí a gente vai ver a morte o abandono que é o processo do aprendizado a crucificação e a ressurreição apocalipse queridos amigos é a revelação da nossa estrutura mental da nossa o apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que clarifica e que nos convida a sermos homens de bens conscientes naquela condição de não mais poder dizer eu não sei o apocalipse o apocalipse é a revelação do amor o apocalipse é a revelação das revelações e precisou que a doutrina espírita fosse codificada por Allan Kardec predita por Jesus viesse a terra e hoje dia 31 de março do ano do ano de 2016 nós gostaríamos de encerrar o nosso trabalho reverenciando a esse apóstolo esse precursor dos novos tempos Allan Kardec que deu a vida que agora não mais ofereceu a cabeça na bandeja ele ofereceu o corpo doutrinário para que os servos do Senhor pudessem oferecer a todos nós no banquete celestial a chave para entendermos as equações sem doutrina espírita não é possível verdadeiramente penetrar território adentro da nossa intimidade por isso nós gostaríamos de agradecer a todos a presença o incentivo as vibrações a paciência a colaboração diante dessa tarefa da noite que foi tão rica tão pródica com a presença de tantos amigos espirituais que são exegetas que tem autoridade para interpretar nós temos que agradecer vivenciando aprendendo dando cada um de nós passo a passo para a gente chegar juntos a um só destino o amor na sua plenitude que o Cristo nos revela Allan Kardec de onde você estiver receba nossa gratidão nosso carinho por tudo que fizestes por toda a humanidade por tudo que nos ofertastes a partir de um amor a partir de um amor que estamos ainda em busca de aprimorar em nós graças a Deus Allan Kardec nos deu a doutrina espírita e agora me recordo do meu querido amigo Arnaldo Rocha quando esteve aqui na terra entre nós sempre encerrava os seus trabalhos se referindo a um texto de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos intitulado Doutrina Espírita Arnaldo dizia vamos dignificar a doutrina espírita não é a doutrina que vai não devemos procurar na doutrina a dignificação a exaltação pessoal mas devemos dignificá-la no nosso silêncio na nossa dedicação na nossa seriedade e acima de tudo divulgando-a pois um dia alguém ofereceu essa doutrina para a gente e essa doutrina está revolucionando a nossa caminhada no deserto na busca do Rio Jordão que Deus abençoe Allan Kardec agradecemos o Espírito de Verdade em Jesus em todos os seus apóstolos seus representantes agradecemos a todos os médiuns que participaram da codificação espírita endereçamos as nossas vibrações respeitosas a Amélie Gabrielle Boudet a Gabi a esposa de Allan Kardec que em 1869 no dia 31 de março se despedia da sua alma querida e no dia 1º de abril fundou a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris todos esses espíritos todos aqueles que depois entenderam a mensagem espírita e deram a vida por ela que esse dia 31 de março possa significar possa representar um marco na nossa história espiritual como espíritas mas também como um momento de integração com tantos corações que se deram em holocausto para a mensagem do Evangelho espargir e atingir a cada um nesse momento e assim nós encerramos o nosso trabalho abraçando a todos os ouvintes todos que se encontram sintonizados conosco na saudação dos cristãos dos primeiros tempos a ave 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 Cristo uma boa noite para todos e que Maria Santíssima a Mãe Espiritual da Humanidade possa nesse momento também enviar as suas as suas trabalhadoras para abençoar a Sagrada Família os nossos familiares que nesse momento como nós necessitamos das bênçãos do amor do Senhor boa noite para todos muito obrigado mais uma vez que assim seja que me